E agora eu digo mais Banda aí chorada Ela respeita o forroceiro Ela toca do jeito que o forroceiro Com as pernas gostam Do jeito que o forroceiro quer Sucesso novo Porta pra moer em jogo, né, jogo, né Banda aí chorada Respeita o forroceiro Respeita o forroceiro Respeita o forroceiro Ela tem que tocar aquilo que ele gosta Aquilo que ele gosta Do jeito que ele quer Banda aí chorada Respeita o forroceiro Respeita o forroceiro Ela tem que tocar aquilo que ele gosta Do jeito que ele quer Desse banda aí chorada Respeita o forroceiro Respeita o forroceiro Ela tem que tocar aquilo que ele gosta, aquilo que ele gosta do jeito que ele quer Se ele reclama o repertório do amor, o canto para e pede pra mudar o tom Se ele reclama que a banda tá sem pegada, o baterista vai aumentar a pancada Quando ele entra e dança não para dançar, a banda toca e não pode mais sair Se ele pede que a banda tá na batida, o canto puxa a banda tem Dançarina velha, o canto puxa a banda bom, o canto já finava, o vento aprimorou Pra poder dormir porroceiro, porque nós falamos na polícia Porque porroceiro gosta, banda aí chorada Espeito porroceiro, espeito porroceiro, espeito porroceiro Ela tem que tocar aquilo que ele gosta, aquilo que ele gosta do jeito que ele quer Se ele reclama a estourada, espeito porroceiro, espeito porroceiro, espeito porroceiro Ela tem que tocar aquilo que ele gosta, aquilo que ele gosta do jeito que ele quer O meu parceiro é um sorrião de gravações, meu patrão é daílto, é daílto, também chorando porro Manda aí chorada Espeito porroceiro, espeito porroceiro, espeito porroceiro, espeito porroceiro Ela tem que tocar aquilo que ele gosta, aquilo que ele gosta do jeito que ele quer Se ele reclama, o meu parceiro é um sorrião de gravação, espeito porroceiro, espeito porroceiro Ela tem que tocar aquilo que ele gosta do jeito que ele quer Se ele reclama, o meu pecado não acabou, no canto para e pede pra mudar o tom Se ele reclama, o que a banda nasce ganhada, o baterista vai até para a salada Quando ele entra e lança no palhaça, a banda toca e não pode lançar Se ele reclama, o que ele vai tocar numa batida, o cantor puxa a banda tem Dançarino, ela tem que tocar com você, o meu parceiro é um sorrião de gravação O meu parceiro é um sorrião de gravação, o meu parceiro é um sorrião de gravação Se ele reclama, o meu parceiro é um sorrião de gravação, espeito porroceiro Ela tem que tocar aquilo que ele gosta, aquilo que ele gosta do jeito que ele quer Se ele reclama, o meu parceiro é um sorrião de gravação, espeito porroceiro Ela tem que tocar aquilo que ele gosta, aquilo que ele gosta do jeito que ele quer Quero abraçar meu parceiro Ivo Rubens de Ivo Tá aqui com a gente chorando o forró Meu parceiro Josué Academia também tá aqui comigo Cadê Josué Academia? Que chorou no forró, tá aqui comigo Que chorou no forró